Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. Fala, Patinha! Ei, Josué, toca o trompete. Caga aí, doido! Vai comer tolete com bolacha, vai! Ei, Josué! Chega mais tarde. Ô, na alquinha, quer ser tapos? Cria pé de putaria, então vou te dar. Ô, gostosa, toda delicinha, amanheceu no dia, ela só quer sentar. Ei, Josué, toca o trompete. Cidade Josué. Contente da louva, lhe tá tudo a maldade, pai dela nem, só mãe dela nem, saca. Filho, levante, aqui, passa cana, saca. E pras amigas só chega mais tarde. Só chega mais tarde. Ô, na alquinha, quer ser tapos? Cria pé de putaria, então vou te dar. Ô, gostosa, toda delicinha, amanheceu no dia, eu só quero me procurar. Sabe, eu sou melhor só. Já tem tempo pra me relacionar. Mas minha cabeça tá um nó. Ô, gostosa do trompete. Outro cheiro pra te esquecer. O foda é que eu sempre volto atrás. Sempre todos no cenário e velho pensando em você. Nada que eu disser vai ser capaz de ir. E impressionar você que o brulho é mais forte. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir. Mas antes de tudo desse jogo do assócio. Eu sei que não vai apagar. Toda aquela história que a gente viveu. Mas também não vou prolongar. Pra você dizer que o culpado fui eu. Não adianta me me procurar. Sabe, eu sou melhor só. Já tem tempo pra me relacionar. Mas minha cabeça tá um nó. Outros corpos pra me entender. Outros cheiros pra te esquecer. O foda é que eu sempre volto atrás. Sempre todos no cenário e velho. Banda South. South. A lenda sonora. DJ Josué. Tragédio de urso, pai necrose é sensação. A marca do momento, então pega a visão. Na hero style, o look tá selado. Vou pegar minha pai necrose. Hoje eu fico um chuado. A melhor que tá tendo, sem norose, sem caô. Eu tô de pai necrose, hero style, eu dou valor. Essa é a minha vibe. Essa é a minha vibe. Hoje tem rock doido, passei na hero style. Essa é a minha vibe. Hoje tem rock doido, passei na hero style. Essa é a minha vibe. Hoje tem rock doido, passei na hero style. Essa é a minha vibe. Hoje tem rock doido, passei na hero style. DJ Josué. Tragédio de urso, pai necrose é sensação. A marca do momento, então pega a visão. Na hero style, o look tá selado. Vou pegar minha pai necrose. Hoje eu fico um chuado. A melhor que tá tendo, sem norose, sem caô. Eu tô de pai necrose, hero style, eu dou valor. Eu tô de pai necrose, hero style, eu dou valor. Eu tô de pai necrose, hero style, eu dou valor. Pega aí, doido! Vai comer tolente com bolacha, vai! Fuma num fino de canto. Eu e meus, eu e meus, eu e meus manos. Cheio de ouro e corte americano. Isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico prago. Sem termínio, enquanto eu conto. Morde o canto do copo me olhando. Dentro do baile, como eu tô tocando. Eu sempre estive aqui, só você não, viu? Bem mais fácil ser visto agora. Hoje que não está forte pra você ser vião. Era assim, quando vai chegar no copo de uísque. Eu e meus, eu e meus, eu e meus, eu e meus, eu e meus manos. É hora da mensagem apago. Dom's copos de uísque me liga só pra o ouvir minha voz. Eu do outro lado e me dando risado Se não nasceu ontem pra entender que não tem mais dói Fuma no final de canto Eu e meu sonho, eu e meu dono Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Tenta em mim enquanto eu conto Pode ir o canto do copo me olhando Dentro do baile com o meu tom tocando Fuma no final de canto Eu já posso falar o nome É ele mesmo S.E.D. Macapá Desce e eu fico bando Fuma no final de canto Eu e meu sonho, eu e meu dono Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Tenta em mim enquanto eu conto Pode ir o canto do copo me olhando Dentro do baile com o meu tom tocando Eu sempre estive aqui, só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você ser vião Era assim, mas chega no copo de uísque Ela manda mensagem a vago Dos copos de uísque me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado e me dando risado Se não nasceu ontem pra entender que não tem mais dói Fuma no final de canto Eu e meu sonho, eu e meu dono Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Tenta em mim enquanto eu conto Pode ir no canto do copo me olhando Dentro do baile com o meu tom tocando Eu sempre estou na cena de carro Já posso falar Vem morenice a te fazer a morena aqui Vem morenice a te fazer a morena aqui Toma pala, toma pala, toma pala, toma pala Você está ouvindo o Panda Sound. Inscreva-se e deixe seu like. Banda 007 Alô, como você tá? Só ninguém pra perguntar Se já tem outro alguém Ou não é de ninguém A saudade apertou De te chamar de amor Não sei o que fazer Então liguei pra te dizer Hoje eu sinto sua falta E decidi que vou dar uma chance Do nosso amor Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida ele e tu E ser feliz em somente ele e tu Já não importa quem errou Esquece o que o povo falou Vamos viver a vida ele e tu E ser feliz em somente ele e tu Só dá uma chance Pro nosso romance Vem me chamar de amor Sou seu amor Sou sua pra sempre Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que fez me somente ele e tu Tá doente, tá doente Mas meu coração não ouviu você Não perde o que está Mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Agora eu posso dizer Não vai sentir o gosto do meu peixe nunca Não tem coisa mais Quem perde é quem traz Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar não Não vai Quando o recado eu pegue agora Vem pra festa do Pandas Art Além da Sonora Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Banda AR-15 Disparando sucesso Uau Oi, só tô te ligando Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Que ainda está doendo Poder te abraçar Poder te abraçar Me disse, já sabe Ao menos viver sem mim Viver sem mim E os planos que nós dois sonhamos Hoje são o quê? Viraram dois caminhos São dois caminhos Eu e você Será que o destino Agiu sozinho Fazendo eu sofrer Fazendo eu sofrer Fingir que acabou Fingir que acabou Aprender a mentir No coração Esconder essa paixão Quando me para olhando Diz que encontro outro alguém Me protejo em tal mito que Também já tem Travessou O que vai acontecer? Vai me perder E eu, você Então, meu amor Eu me rendo sem guerra de amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Eu me rendo Sua questão de amor Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sei Aguenta doente Contigo quero ser Teu homem amigo Tu tens tudo Tu tens tudo E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante E em direção Na lua E em direção E a lua E em direção Eu já posso falar o nome Ele mesmo É senhor Aguenta doente Aguenta doente Não vai aguentar Vai aguentar Não vai aguentar não? Não vai Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve Ninguém Que não Quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu dei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver Se eu tiver você Olha a jogada Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe Banda South Além da Sonora Nóra Lá atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha Você é sensacional Trava xereta no porro Trava xereta no porro Ela pede, ela pede pra tomar tomar a cara Ela pede pra tomar toma na raba Ela pede pra chique no Nutella Ela pede pra tomar uma bala Vem prisada, vem prisada, vem prisada Vem prisada, vem prisada Na onda da bala ela senta Ela senta na onda da bala Fala, fala, fala Vem mamano, vem mamano Vem mamano, vem mamano Vem mamano, vem mamano Vem mamano, vem mamano Vem rega Tnós Estúdio TI Produções 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 O nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu A melhor opção que teu coração escolheu Me mexe como eu Te fode como eu O seu mapa está todo combina com o meu Pelo menos sou o estama do passado Cê tá com o universo, ele tá do nosso lado Dormir com o ficante é um erro Cê fica cedo demais, cê quer um erro Não lembro o que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim Eu fico com uma amiga Que eu não quero só meu Acredito em metade que você já tenta mentir Você desconfiou, eu sou um dia que eu acabo com ele Não toca, não quer, meu Tu não tá se envolvendo com o moleque, não É que desde menorzinho eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho se eu brinca com teu coração Eu fumo magoado, sei muito bem, eu quero decepção Não dá pra porrer, baby eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é que eu mais quero Por quê? Tem preço na língua, nos peitinhos, num bebo O jeito de ser fada ganha um coração bandido O nome confitante é um erro Se pegar cedo demais cê quer um erro O erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dorme confitante é um erro Se pegar cedo demais cê quer um erro O erro que eu quero cometer Não tem como evitar você 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 Nara, aposentura Pra gerar sua vida, legal Uma muda Vai passar na frente a máquina de costura Ela de costura Padrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo o mundo mudo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Vai, 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 vai Vai estar passando e quero que eu só me pegar Pois aqui nós tá risada e bota pra acelerar Pananananara, veio, pananananara Pananananara, veio, DJ Lohan que tá gostando Pananananara, veio, pananananara Pananananara, veio, pananananara Acelera! Pensa, 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 pensa aqui Pega aí, doido! Vai comer tolete com bolacha, vai Pananas out, além da sonora Pananananara, deixa a vida pra cima Que boné pra trás, deixa a vida pra cima Eu tô no passar te endoidando com as periquita Eu tô no passar te endoidando com as periquita Que boné pra trás, deixa a vida pra cima Que boné pra trás, deixa a vida pra cima Eu tô no passar te endoidando com as periquita Eu tô no passar te endoidando com as periquita Eu tô no passar te endoidando com as periquita Eu tô no passar te endoidando com as periquita Seguem o baile Nós comandamos o baile Pão da sound Chutei o balde, tô solteiro pra putaria, voltei Chutei o balde, tô solteiro pra putaria, voltei É tchau pra minha coisa, eu não perdi, eu me livrei Fala o bagulho, dois ao combatei Hoje viver nessa vida direi Sai da frente que você não tá em freio Mete na cara e não ama com o jaceiro Hoje em dia da vida do ar Trovessa-se e exalando Acabem a grudua no paro Pada a deixar aqui do maro Vem da luta do mar Cadê a igreja? Eu soube no piado, só um abraço Mas me engança o barulho E para a mão pelas costas Quando me vê, a minha casa E a fecha das portas da cara se chou Hoje o mundo tirou Quando o centro saiu E minha vida mudou Me abraçou e minha velha mudou E eu me sinto até a zoar E eu me sinto até a zoar Deixa o peste que chegou Não bapa só A tua varieção eu não tenho a cruz Após vira a via, a tua cacuça tá no bar Tinha achando a distração eu não quero fazer Eu te quero levar o motivo E deixa a frente com a vaca Não filma filma, só a cruz Tô fica de quatro, não bota, bota Quatro minutos me não vou de volta Com a proposição Mas caiu no meu papel E já era Caiu para ter um foi Uh, tá zero Tô, 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 tô Seca, seca Uh, tô, 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 tô Caiu no meu papim Já era Caiu bagulho enfim Tá zero Mas bota, bota, tô, tô Bora pra Rockigan Olha o Backman, olha o supermario Olha o DJ, toca, faz o cacchiado Late coração, cachorro, late coração Ao 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 DJ Abdul Braber, boß caqueado abrido, tô passando Segura esse caqueado, na vida eu tô passando Vai sendo debochado, não vai sendo debochado Sal e pimenta, pimenta e sal Toma revoada É rock de ladrão Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Super Mario Olha o DJ, toca, faz o caqueado Olha o DJ, toca, faz o caqueado Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração E vem a chuva Vou fazer chover em cima deles DJ Big Show Produções Mais por um Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Pega aí, doido! Vamos lá, Bidel! Todos a volta! Explode o bagulho! Oh, que doido, mano! Mais pálvora! Vamo, Bidel! Todos a volta! Explode o bagulho! Oh, que doido, mano! Oh, que doido, mano! Mais pálvora! O bag de um metro, onde é que eu encontro? O bag de um metro, onde é que eu encontro? Vem pra festa do Panda Sound! A lenda sonora! Olha aí, pipa podre! Hahaha! 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 Hahaha!